É sempre especial, né, eu acho que estamos há duas semanas treinando, né, importante essa pré-temporada, tá aqui em Itacoarema, a gente sabe que é bom ficar fechado um pouco pra voltar aos testes, mas a gente tá muito motivada, né, os torneios vão começar em março, então dá pra gente dar um, você fazer um bom treino pra começar super bem, a gente tá muito feliz de estar indo juntas assim pra essa classificação, porque ainda falta um pouquinho pra fechar. É isso aí, acho que 2023 foi um ano de muito aprendizado, né, mais um ano de construção aí do nosso time, e é muito especial, acho que esse período que a gente tá vivendo agora, de reta final mesmo, se Deus quiser aí, de classificação, né, mas viver nesse momento de agora com muita responsabilidade, como sempre, né, com esse sonho que a gente tem de estar em mais um Jogos Olímpicos, e aqui em Itacoarema, né, acho que a casa do vôlei negavelmente muda a rotina, pra bom, pra positivo, que a gente tem tudo muito mais facilitado aqui, e a gente tá aproveitando bastante aí pra fazer o nosso melhor, né, mais uma vez, e se Deus quiser, se Deus quiser carimbar aí o nosso passaporte pra Paris 2024.